Música Amor, tu arruma minhas coisas, tenho uma viagem de trabalho para a Rússia Amor... Eu vou te sentir、 amor... Tu as chorar, amor? Amor, eu te ensino com vida mesmo. Não tenho nada a ver, amor. C'est parce que não me jure. Não tem nada. Então, você vai chorar a mancha? Não, amor... Não você não você ir, só te bater atrás. Amor, você é melhor da minha vida, eu não vou te aguentar para me sentir Amor, você está a chorar? Vai amor, não use-la para trás, por favor Não use-la para trás, vai amor Amor, não faça isso Eu não te aguentar para me sentir Hoje é hoje, hoje Amor, amor Oi, sugar baby Sugar mommy Olá, tudo bom? Tudo, e aí? Você pode chegar aqui em casa agora? Sim, sim, posso Agora mesmo, não pode demorar Você está com ela? Não, não estou com ela Então, passa a levar Sheila Tânia também, né? Passa a levar Sheila, passa a buscar Tânia Venham as três Está bem, está bem, é a tua esposa, não está? Não está, não está, depressa, tem que ser rápido Ok Até já Oi, amiga Amiga, como está? Estou bem, e aí? Também estou bem Amigo, eu tenho um convite Vamos lá, vem cá daquele meu sugar baby E as passadelas? Não está, vamos Está bem, amiga, vamos Música 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 Amém. Amém. Já chegaram. Já chegaram. Estão prontas. Estão preparadas. Vamos. Hoje vamos fazer acontecer. As minhas três. As minhas três. As minhas três gamames. Se encontraram. Você trabalha onde? No banco. No restaurante. No hospital. Hoje eu vou sair com ele. As minhas três gamames. Não vai apanhar. Não vai apanhar. Então hoje é hoje. Fala ou não fala? Não fala nada. Então é o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Vamos fazer projeto. Você será número um. Você é número dois. E você será número... 가ro. Essa porta é dentro. É cá não. Amacena, amachei nele. Tenho um caso. Mas quem me chamou? Quem me chamou? Vamo, 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 vamo. Entra! 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 Esconda-me! Baby, abre a porta! Amor! Amor, demoraste abrir a porta por quê? É! Estava procurando isso aqui para me limpar, amor! Ainda deixa chorar, beijo! Sim, eu não aguento ficar sem você! Eu já estou aqui, bebê já estou aqui, fica calmo! Fica calmo! Já não viajas? Não, não, já não vou viajar, cancelaram minha viagem por causa da Covid-19! Já não vou viajar, vou ficar aqui contigo! Cancelaram a viagem? Sim, amor! Não estás feliz? Estou! Beleza! Não vai ficar foco muito cansado! Não podia ser um pouco amor? Serum um pouco cansado amor! Sim, olha lá amor! Entra lá amor! Entra lá! Amor, eu estou aqui, fica calmo, eu não precisei de chorar. Amor, mas esses daqui quando cancelam voo, pelo menos tinham que ligar para mim me avisar. Não sou cancelar voo, estou. Não quero que eu cuidasse de ti. Eu queria amor, eu queria. Eu queria também. Tá bom amor. Mas amor, eu não fiquei bem na verdade. Por causa de que? Vizinho começou a fumar surruma. Sério? Sério? Muito sério. Aquele vizinho daqui começou a fumar surruma, a surruma lhe drogou. Amor. Sabe amor? Uhum. De onde levou uma capulhona? De verdade? Ah, sério? Tirou o óculos da esposa, colocou na cama. Amor. Depois leva a capulhona e faz isto. E depois disse, você que trabalha no restaurante, vai embora! Vai embora! É sério amor. Ele está maluco. Ele está maluco. Eu também senti pena da esposa dele. E depois... Ih! Aquela esposa sofreu, sabe? E não só, depois de uns 15 minutos, dizem que voltou a fumar surruma. Sério? Voltou a ficar drogada. Uhum. Não. Não foi fácil. Amorou de novo a esposa? É. Muito agressivo com a esposa. Muito agressivo. Aquela esposa... Essas horas talvez já tenham dores de cabeça. Sim, amor. Eu também tenho certeza. Já tenho dores de cabeça nos outros. Não é assim que se tratam as mulheres hoje em dia. No fim, quando todos pensávamos que a surruma já acabou. Uhum. O gajo leva a vacilapa de novo. Uhum. É quando já faz isso. E faz isso. E diz que você que trabalha no hospital, vai embora com duas vacinas! Vai embora! Vai embora! Viste amor? Amor... Cuidar! Não é fácil, amor. Mas agora venha lá cuidar de ti. Vem, venha cuidar de ti. É só porque Deus não vem? Não. Eles conseguem!